Vai chover Vai chover Abre as comportas do céu Vai chover Vai chover, Senhor Abre as comportas do céu E vai chover Vocês! Vem forte, abre as comportas Abre a luz Amém! E vai chover Vai chover, Senhor Abre as comportas do céu Meu Deus! Meu Deus, vem cumprir Eis tua promessa Manda chuva de bênçãos Sobre mim Oh, meu Deus, vem cumprir Vai chover A tua promessa Manda chuva de bênçãos E vai chover, vem cumprir E vai chover Vai chover Vai chover Abre as comportas do céu Eu vejo Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Pois esse é o sinal Pois esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Vai chover Abre as comportas do céu E vai chover E vai chover E vai chover Vai chover Abre as comportas do céu Se pedimos Jesus virá Como chuva descerá Se pedimos Jesus virá Então clame Então grite Então chame por ele E vai chover Vai chover Vai chover Abre as comportas do céu E vai chover Vai chover Abre as comportas do céu Vamos ouvir a igreja agora cantando Vamos lá E vai chover É Senhor Chuva de pensão Chuva de unção Abre as comportas do céu E faz chover E faz chover Aleluia Aleluia Amém Amém Abre as comportas do céu Abre as comportas do céu E faz chover